Fala, gurizada! Beleza? Vamos aqui para mais uma aula agora, campo elétrico em condutores. Bem, para a gente poder falar de como que um condutor se comporta em relação ao campo que ele é capaz de produzir, a gente primeiro precisa entender que o corpo que vamos estudar, ele apresenta uma distribuição contínua de carga. O que é isso? É como a carga se distribui uniformemente por este corpo. Porém, a gente vai ter os corpos divididos em três categorias, e a partir daí a gente analisa a densidade de carga que ele possui, podendo ser ela linear, superficial ou volumétrico. Bem, se a densidade for linear, a representaremos por λ, como a densidade linear. Ela vai ser a quantidade de carga que se distribui em torno de um comprimento. A unidade de medida da densidade linear é coulomb da carga por metro. Se a densidade for superficial, então σ, densidade superficial, é a carga que se distribui em uma área. É a unidade da densidade superficial, coulomb por metro quadrado. Agora, se tivermos uma densidade volumétrica, representada por ρ, ela vai ser a carga distribuída em um volume, em que a unidade aqui, então, da nossa densidade volumétrica é coulomb por metro cúbico. Bem, no estudo dos nossos condutores, a gente vai trabalhar muito com essa densidade superficial, que é o que mais interessa no momento. Agora, como é que, então, um corpo vai se eletrizar? E por meio da eletrização, vamos ver o seu campo elétrico. Como a gente já estudou anteriormente, vamos pegar aquela eletrização chamada de atrito. Estão lembrados? Esfrega um corpo e o objeto que está sendo esfregado e quem está, né, ali no meio do processo, vão começar a se eletrizar. Lembrando lá do atrito. Os corpos adquirem cargas iguais, mas com sinais opostos. Bem, o que vai acontecer, então, assim que cessar o atrito? A flanela, o pano aqui adquire uma carga e a placa adquire outra. Vamos supor aqui que ela fique toda negativa na região em que foi atritada. Bem, estão todos os elétrons ali. O que vai acontecer com esses elétrons, então? Como eu estou cheio aqui de cargas negativas, a gente já sabe que negativo e negativo se repelem. Eles, então, começam a se repelir e se espalhar pelo corpo. Bem, até que chega um momento que eles ficam todos espalhados ao redor do corpo. Este processo indica que ocorreu um equilíbrio eletrostático. E num corpo condutor, nesse equilíbrio, os elétrons migraram todos para a superfície do corpo. O campo elétrico, agora, no interior de um condutor e em sua superfície. O que a gente tem que saber? Que no interior desse condutor, o campo elétrico vai ser sempre nulo. O que mais pra frente eu explico pra vocês, como a gaiola de Faraday e a questão dos para-raios. E, na superfície, o campo elétrico tem que ser sempre perpendicular. Vamos entender isso aqui? Imagine um corpo qualquer. Eletrizei esse corpo inteiro. Portanto, ao ser eletrizado, pra onde que as cargas elétricas se distribuem? Num condutor, em sua superfície. Então, este meu condutor, vou seguir a ideia anterior, eletrizado negativamente, tem todos os seus elétrons dispostos na superfície. Internamente e em qualquer ponto deste corpo, o campo elétrico resultante aqui tem que ser zero. Porque a componente do campo elétrico de uma carga simetricamente a ela, também vai ter outra carga com uma outra componente de campo. E esses vetores se anulam. Então, se a gente fizer essa análise de carga a carga em pontos simétricos, internamente os vetores vão anulando. Vamos pegar aqui essa primeira. Carga negativa, campo elétrico, aproximação. Simétrico a ela, carga negativa. Campo elétrico, aproximação. Vetor e sentido oposto, mesma intensidade, campo nulo. Ok? Então, internamente ele se torna nulo. Agora, externamente, vamos apagar aqui, e vamos botar esses elétrons por dentro, só pra vocês terem uma ideia de como fica o campo por fora. Então, aqui, todos eles negativos. Vamos fazer uma análise. Esta carga elétrica aqui, deixa eu colocar agora positiva, pra ficar visualmente mais fácil de vocês enxergarem. O campo vai estar se afastando. Este é o campo proveniente daquela carga. Observem bem. O ângulo aqui, 90 graus. Se eu colocar um outro ponto, vamos analisar aqui, o campo também se afastando. Mais uma vez, 90 graus. Pro lado de cá, se afastando. 90 graus. Bem, agora, o que acontece se o campo elétrico no interior não for zero e na superfície não for perpendicular? Pro campo aqui não ser nulo, as cargas gerarão intensidades diferentes. Pra isso, elas teriam que estar em movimento. Já que a condição é de equilíbrio eletrostáticos, elas estão em repouso. Se o campo for diferente de zero, carga em movimento. O mesmo vale pro lado da superfície. Se eu tivesse uma componente, sei lá, com ângulo qualquer, que não seja 90, eu teria duas componentes. Imagine um vetor aqui. Eu tenho uma componente que faz 90 graus e uma componente tangencial. 90 graus, beleza. Indicação de equilíbrio. Agora, a tangencial mostraria um movimento dos elétrons, o que não pode. Por que que não pode? O que é este movimento? Mais pra frente, nós vamos aprender que são correntes elétricas. Ok? Então, teria corrente elétrica fluindo pelo condutor. Como a condição é de não ter esta corrente e estar em equilíbrio eletrostático, cargas em repouso internamente zero, externamente 90 graus. O campo elétrico, numa esfera eletrizada, agora é um outro assunto que recorrentemente cai nas provas de Enem, de Passe e afins. Então, a gente vai ter uma esfera condutora. Regrinha condutor, elétrons, prótons, enfim, a carga elétrica está na sua superfície. Ok? Bem, nós vamos ver qual é o comportamento do campo elétrico nesses quatro pontos. Bem, no ponto A, nós já sabemos. Está dentro da esfera. E no campo elétrico, no seu interior, ele vale zero. Agora, o campo B, o ponto B, está na superfície. Portanto, o campo elétrico na superfície é determinado por meio de KQ, que é a carga uniformemente distribuída. Então, a nossa esfera tem uma carga Q distribuída sobre R ao quadrado, já que a distância é o raio da esfera. No ponto C, ele está infinitamente próximo, está muito próximo. Então, o campo próximo, ele é determinado como KQ, e a distância R ao quadrado. O raio serve como a nossa distância e, por ele estar muito próximo, o R aqui é tão pequeno que o raio, matematicamente ao quadrado, compensa essa distância. E lá no ponto D, ele se encontra a uma certa distância Dzinho da esfera. Então, este campo elétrico é determinado como KQ e agora R mais D quadrado. Ok? É por isso que no infinitamente próximo, como eu disse, não faz diferença. A soma dessa distância é muito pequena em relação ao raio. Por isso que é apenas o raio. Agora, quando essa distância torna-se significativa, a gente soma ela ao raio. Agora, é possível que isso apareça também de forma gráfica. Então, como que nós teríamos o gráfico representativo disso? Este eixo vai mostrar o comportamento do campo elétrico. e este eixo mostra a distância que nós estamos avaliando. Então, inicialmente, enquanto eu saio do centro, eu tenho zero. Tanto o campo quanto a distância. Começo a me afastar. O campo elétrico ainda é zero. Então, ele fica sobre o eixo mostrando que o campo não muda enquanto a distância muda. Aqui eu tenho o raio. O que acontece? Eu vou chegar num ponto tal que eu passo a ter, então, o valor de campo elétrico. Que ponto é esse? Seria o ponto C. Ok? Agora, o ponto B na superfície é uma média. Se a gente parar para observar, entre A, B e C, o ponto B se tornou uma média. Então, aqui é o campo da superfície. Este é o campo na distância R. Agora, quando estou a uma distância D, o que está acontecendo com o campo elétrico? Ele está, conforme a distância aumenta, ele vem diminuindo com o quadrado. Então, é aquele gráfico hiperbólico que a gente já havia estudado. Tranquilos? A ideia aqui da esfera condutora, suas equações e o gráfico representativo? O próximo assunto nosso vai ser o campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme, a gente vai ter duas situações. Vou falar da placa infinita e das placas paralelas. O importante de saber, já de pronto momento, o que é um campo elétrico uniforme? É aquele que passa a ser constante. Em todos os pontos que olhar, este campo não muda de valor. Inicialmente, ele é visto pela placa infinita. Então, o que eu tenho aqui? Uma placa superficialmente eletrizada positivamente, pego um ponto a uma certa distância e avalio o seu campo elétrico. Vejo, então, que o seu campo elétrico neste ponto é de afastamento. Se eu pegar pontos paralelos a eles, em qualquer um desses pontos, eu tenho o mesmo campo elétrico. Este campo elétrico é determinado sendo a distribuição uniforme de carga que ela tem pela sua permissividade elétrica. Aqui eu pus no vácuo, mas depende do meio que ela está imersa. A maioria das vezes, a gente trabalha com o vácuo. E aqui nós temos um valor 2. Esta expressão, se vocês abrirem como carga vezes áreas e vir demonstrando, ela chega naquela equação do campo elétrico que a gente já conhece. Mas, o importante é saber que para uma placa infinita eu tenho esta expressão. Bem, agora, e as placas paralelas? As placas paralelas é o efeito prático do campo elétrico uniforme. É aqui que a gente consegue obter. Porque aqui se eu alterar a distância, eu altero o campo como a gente já previu. O campo só é o mesmo nas mesmas distâncias. Agora, em placas paralelas, em qualquer ponto interno a elas, o campo elétrico é sempre constante. Para isso, uma tem que ser positiva e a outra negativa. Então, o que acontece? Da placa positiva, o campo é de afastamento. Enquanto da negativa, a aproximação. Então, internamente a placa, eu tenho esta representação. Em qualquer ponto que vocês olharem, o campo vai ser constante. Sair da placa, que chamam de efeito de borda, aí ele já passa a ter aquela variação como a gente já havia visto anteriormente. Ok? Mas internamente, sempre constante. Se a gente aplicar um campo resultante, eu vou ter da primeira placa apontando para a direita. Da segunda placa, também para a direita. Então, é a soma do campo 1 com o campo 2. como as placas são nessa ideia da infinita, sigma 2 e y 0. Estou somando as duas iguais, então, o campo entre placas paralelas é determinado como sendo apenas sigma sobre e y 0. E aqui terminamos o nosso capítulo 4 do livro. Vamos trabalhar com exercícios. Um abraço forte! Tchau!